A BREC Com certeza muitos de vocês já ouviram falar na BREC. Já sabem, conhecem o trabalho, esse trabalho maravilhoso, voluntário, que ajuda muito as pessoas que têm problemas renais. Mas nós vamos falar um pouco mais. E a Luzia está aqui, que é a presidente, e vai falar com a gente sobre a BREC. É um sonho realizado com 23 anos, é isso, Luzia? É um sonho, Cidinha, é um sonho que se tornou realidade. Nós dizemos um sonho porque antes era uma simples casinha lá no fundo do quintal. Ultimamente, a última casa foi Antônio Maria Coelho. E tínhamos aquele sonho de termos uma equipe multidisciplinar, de termos uma obra para dizer assim, é nossa sede própria. E esse sonho se tornou realidade. E como todos os sonhos que se tornam realidade, não foi sonhado sozinho, né? Não, não. A Cidinha Arroio, que é uma batalhadora, outras pessoas, me fala como que funciona o trabalho da BREC. A doutora Cidinha hoje é nossa presidente de honra, porque ela que fundou a nossa associação, né? Então, hoje é assim, estamos na rua Geraldo Agostinho Ramos, número 781 Jardim TV Morena, temos a nossa sede própria. Aquele sonho era de termos uma equipe multidisciplinar, com todos os médicos, é médico, é dentista, é farmacêutica, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, nutricionista, para atendermos os nossos renais crônicos, para darmos uma qualidade de vida melhor aos nossos assistidos. E hoje nós conseguimos isso, graças a Deus. Ter problema renal, não deve ser fácil, né? Não. A dificuldade de alis, a dificuldade que muitas vezes é para o renal. E como que vocês atuam junto a este doente, a essa pessoa portadora de problema? Renal crônico, nós temos uns dados, assim, que 93% dos renais crônicos são carentes. Então, a nossa correria lá na BREC, tanto minha, quanto da Umayla, que é a nossa coordenadora, quanto de toda a equipe, é sempre para angariar fundos. É sempre correndo atrás disso. Para quê? Para nós darmos uma qualidade de vida melhor para ele. Então, sempre é assim. Tudo que nós fazemos, tudo é para melhorarmos, levantarmos o astral dele. Porque, como você falou, da dificuldade dele, mas não é só dele. A família também envolve a família toda. Se tem que fazer um tratamento psicológico, não é só ele. Muitas vezes é todos os membros da família. E lá na BREC, tudo que nós temos envolve a família. Me diz uma coisa, Lucia. Vocês recebem ajuda governamental? Como que é? É, nós recebemos. Nós recebemos ajuda da Secretaria de Saúde do Estado. Recebemos também da SAS. Então, nós temos uns convênios. Se não fossem esses convênios firmados com essas secretarias, nós não teríamos condições nenhuma. Nenhuma. Não teríamos condições. E nós temos ajuda. Temos pessoas da sociedade também que nos ajudam. E principalmente quando, de repente, a gente precisa de algo assim, muito oneroso. E eu tenho que recorrer. Telefone para um, para outro. Daí forma-se uma corrente de pedido. E essa corrente vai aumentando. E, de repente, você consegue alcançar o objetivo. Porque o povo, a nossa cidade, o nosso povo, é muito solidário. Eu agradeço muito a Deus por estar na frente. E na hora que a gente faz aquele pedido, o pedido é aceito. E assim, como que a pessoa pode fazer para ajudar, independente desses momentos de dificuldade? Pois é. Nós temos, você pode fazer vários tipos. Pode nos telefonar através do telefone 3342-1713. Fala que você quer fazer uma determinada doação em espécie. Nós fazemos seu cadastro. Nós temos um rapaz que pode receber sua doação. Ou também a pessoa pode fazer a doação através da Enersul. Você estipula lá, na conta. Você estipula quanto que você quer doar, o valor. E aquilo, fazemos um contratozinho com você. E aquilo já cai direto na conta. Para nós é até melhor essa doação pela Enersul. Que é direto, né? É direto. Geralmente, nós fazemos esse contrato assim durante um ano. Um ano. Quer dizer que já não precisa o rapaz ir todo mês bater lá na sua porta. Fazendo tipo cobrança. Mas não é cobrança. É a doação. É que tem gente que não gosta, né? Tem outra coisa, Luzia, que eu acho que é interessante esclarecer. Vocês têm gente pedindo nas ruas? Não. Para a Brec, não? Não. A Brec não tem gente pedindo nas ruas. Nós não temos telemarketing. Porque muitas pessoas me telefonam perguntando. Luzia, vocês ainda estão vendendo pano de prato? Vocês ainda estão vendendo saco de lixo? Vocês ainda estão vendendo vidros de doce? Nunca vendemos pano de prato. Olha aí. A Brec, nunca vendemos pano de prato, nunca vendemos saco de lixo, nunca vendemos vidros de doce. Não fazemos esse tipo de trabalho assim de doação. Nós temos umas pessoas já amigas que nos fazem doação em espécie. E como eu te falei, através também da Enersul. Então, prestem atenção, se alguém bater na casa de vocês, ligarem, pedindo em nome da Brec, não. Tá? Entre em contato com a Brec, a Luzia passou o telefone, ela vai repetir e faça a doação certa. Porque está cheio de gente esperta. Cheio de gente esperta. Muito cuidado. E eu vou até repetir novamente, esse dia o telefone é 3342-1713. E nós estamos ali perto da TV Morena, rua Geraldo Agostinho Ramos, 781. Se você quiser nos fazer uma visita, vai conhecer o nosso trabalho de perto. Vai conhecer do dia 10, uma semana, é a semana da distribuição de cesta, para aqueles bem carentes, nós temos uma relação. Vai conhecer o nosso trabalho, está aberto. E eu não sei se você conhece meu programa, mas eu tenho no programa uma necessaire adorada. Aqui dentro eu sempre tenho, assim, uma sugestão de presente. E essa semana, como nós estamos na semana do dia das mães, eu estou fazendo sugestão para presente do dia das mães. Eu gostaria que você verificasse, pensasse assim, o que tem aqui dentro que a gente pode sugerir que vai deixar muitas mães felizes. Muitas mães felizes. Muitas mães felizes. Muitas mães. Então, o que pode ter aí dentro? Eu gostaria, sim, que tivesse, se você quiser aproveitar, nosso telefone é 3342-1713, quiser fazer doações. Doações de roupas, doações de calçados, doações de agasalhos, cobertores, doações de brinquedo para as nossas crianças. Pode ser também, né? Pode ser, pode estar tudo contido. Pode ser numa próxima necessaire. É verdade. Nessa aqui também tem uma entidade envolvida. Uma entidade que cuida de crianças. De crianças. Sabe, que é outra coisa que a gente deve prestar bastante atenção, né? Aqui tem uma sugestão do Candário Getúlio Vargas, que tem um trabalho lindo, você deve conhecer, né? Aquela loja deles linda. E nós vamos até a loja saber como que você pode fazer para comprar um presente para a sua mãe e ajudar muitas mães, para as crianças que estão lá, vamos até lá, né? Verdade, verdade. O Educandário Getúlio Vargas é uma instituição dedicada à formação e atendimento de jovens carentes a partir de qualquer idade. Atua há mais de 60 anos e atende hoje cerca de 150 jovens. Para auxiliar na renda, o Educandário possui um bazar permanente. É o Açúcar e Afeto, que comercializa panos de prato, biscoitos, artesanatos em geral. Todos feitos manualmente com muito carinho. Visite o Açúcar e Afeto. Ele está localizado na Rua Rio Grande do Sul, número 387. Quem colabora faz a mãe da criança feliz. Bom, vocês viram que loja linda, né? Com açúcar e afeto. O nome não é por acaso, né, Luzia? É verdade. É uma loja linda, né? Maravilhosa. Tem tanta coisa bonita. Maravilhosa. Aqueles docinhos, né? Que é dos biscoitinhos. Lá tem. A Brec não tem, mas lá tem, né, Luzia? Eu acho que vale a pena. Vão até lá. Comprem para sua mãe, para sua avó, tia. Tem tanta coisinha e coisas com preço muito bom, né, Luzia? É verdade. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Se você quiser repetir o telefone. Olha, Cidinha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa associação que a gente tem no coração. Eu vivo, respiro a Brec, né? A Brec. E eu quero fazer um agradecimento especial com todo carinho a você, sua equipe. E a você também, que sempre, sempre quando nós damos um telefonema, você está sempre nos ajudando, nos... Eu quero dizer assim, que sem você, a nossa missão, com certeza, tornar-se-ia assim impossível de realizar, de ser realizadas coisas, porque nós não teríamos condições de fazer tudo isso sozinho. Obrigada a você que sempre está conosco. Mãe, eu agradeço você que está assistindo esse programa. Espero que você tenha gostado. Amanhã eu volto e tem muita coisa boa. Não perca, hein? Mãe, eu agradeço você que está assistindo esse programa. Legenda Adriana Zanotto